E aí galerinha tudo bem com vocês Flávio do canal Drone Legal e neste vídeo vou compartilhar com vocês imagens desse lugar, desse local que eu achei bem legal. Estamos aqui decolando o drone UDJI R2S e trazendo essas belas imagens para vocês. Estou seguindo no sentido Curitiba-SP pela rodovia BR-116 e chegando no quilômetro 22 parei num posto de combustíveis que me chamou atenção por causa do nome e de algumas esculturas. Vou compartilhando com vocês enquanto vamos conhecendo o entorno desse local. Ah, e se você ainda não é inscrito no canal Drone Legal, se inscreva no canal e ative também o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Assim você também estará ajudando o canal a crescer e o YouTube estar indicando os vídeos do canal para outras pessoas. Falando sobre esse posto de combustíveis, eu vou aproveitar e deixar uma dica para você que passar um dia por aqui. O local é ponto de parada principalmente de caminhoneiros e geralmente onde tem um posto e restaurante cheio de caminhões pode parar tranquilo que o lugar é bom. E por aqui não é diferente. Possui toda a infraestrutura para atender aos caminhões, carros e seus condutores. Possui um bom restaurante, lanchonete, inclusive eu e meu irmão almoçamos por aqui. Logo na entrada do restaurante há um feroz dinossauro que o cliente já pode entrar e ir se acostumando com esses temíveis animais que encontrará espalhados pelo espaço do posto. O restaurante, lanchonete, possui um pequeno mas bem arrumado salão e oferece um bom Wi-Fi para os clientes. Inclusive, se o cliente desejar, pode fazer o pedido no aplicativo pelo celular sem sair da mesa. A lanchonete possui um buffet com salgados, doces e bolos. Também é uma chapa para lanches preparados na hora. Os banheiros são bem limpos. Os preços também são razoáveis, por isso estou indicando e recomendando esse local. Quero aproveitar e deixar para vocês a imagem do dinossauro maior para o final. Vamos lá, galera! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então aí galerinha, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se você ainda não é inscrito no canal Drone Legal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo quando é publicado no canal. Valeu galerinha, vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vooooouuuu! Tchau!